Eu falei que isso é uma porra Acabando no cinema O que é, vindo da família? O que é com isso? Ace que ele é o Senhor? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? Vou te dar no rock, o que é? . O que é isso? O que é isso? O que aconteceu na vida espírita, na vida de Paulo, os apóstolos, os discípulos, o que aconteceu na vida de Paulo, os apóstolos, os apóstolos, os apóstolos, os apóstolos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus! o seu nome é claro eu admiro mais a merda do que vocês entendeu eu dou valor ao cheiro da merda do que dou valor a vocês Ah